Uma sessão de fotos? Que nada! Só um lanchinho no meio da noite. E agora? Sem peso na consciência ou mousse? Hum, que escolha difícil. Meu refrigerador economiza energia porque conhece minha rotina. Sabe até quando bate aquela fome de madrugada. Funciona em potência mínima quando eu não uso e em mais alta quando vou usar. Repense o que um refrigerador pode fazer por você.